Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje estamos de volta, na verdade já é a segunda semana, se você está acompanhando o canal do Rec, você já sabe que o Subhub está de volta. E hoje vai ser o segundo capítulo dessa segunda temporada, o primeiro capítulo saiu lá no canal do Rec, então se você não viu, o link está na descrição e o izinho vai passar aqui agora. E, bom Rec, se apresenta para quem fez o favor de não te conhecer ainda, faça as honras. Fala galera, aqui quem fala é o Lord Rec e vamos para mais um episódio divertidíssimo de Subhub BR. É isso aí, bom, eu vou começar já direto mostrando para vocês o time, mas antes de qualquer coisa eu queria pedir que se você não é inscrito, para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like, porque o like ajuda muito o canal a crescer. Com o seu like o YouTube vai divulgar mais o canal e também o YouTube vai te mandar as notificações com mais frequência, então o like é sempre muito importante, beleza? Bom, e faça o mesmo lá no canal do Rec, o link está na descrição, caso você ainda não tenha feito. Bom, vamos lá então, o primeiro time que a gente vai usar hoje é um time que ficou relativamente interessante, eu espero conseguir ganhar pelo menos, que um de nós dois ganhe pelo menos uma com ela. Bom, e o primeiro aqui é o Sculipede, que ele está, como o nome dele, como mestre das roladas, porque ele tem rollout, ok? Não, não, foi porque eu tinha que estar gostando dele. É, com certeza. Ele se identificou, eu tenho certeza. É, eu me identifiquei mesmo, é assim que eu sou chamado nas ruas, com certeza. Não, passivamente. E esse daqui é um set com rollout, como eu disse, com Swords Dance, Aquateo, Poison Jab e Metronome. É interessante porque o rollout por si só já dá um boost cada vez que você usa ele repetidamente. Com o Metronome esse boost aumenta, não que vai mudar muita coisa, porque o rollout tem uma base power ridícula, mas quem sabe a gente não tem a oportunidade de usar isso com bastante frequência, né? Não, mas o set ficou louco. É. O set ficou louco, mano. Ficou divertido, vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. E ele foi enviado pelo Indy, então Indy, muito obrigado. Agora, o segundo Mon, que foi enviado pelo Vitor Maia, que já tá aqui, quase todos os capítulos do Vitor Maia aparecem, ele sempre manda sets muito bons. Esse já tá na família do S&P, com certeza. Muito obrigado, então, já de antemão, ô Vitor. E esse aqui é um Brilon, com o nickname Socaforte, que é, obviamente, um boxeador, né? Então é por isso que ele chama isso. Claro, claro, é que nem o meu vídeo lá que eu mando aí, igualzinho. Exatamente, com certeza. Mas tem atenção, mano. Esse aqui é um set que vem diretamente de BW pro mundo, que é o set Toxic Orb, com Poison Hill, Substitute Sword Dance, Spore Fox Punch, muito bom. Próximo... O Gengar também gosta muito dele, de vista de passagem. Bom, próximo Mon, foi enviado pelo Caetano93. Caetano, que é um grande parceiro meu, amigo lá do DR, ele joga muito, e ele mandou um set bem divertido de Landrus. Primeiramente, eu peguei esse Mon, obviamente, porque ele tem Defog, e eu precisava de um Defog, já que o próximo Mon, vocês já estão vendo aí, que é o Charizard, então, eu necessariamente precisava de Defog. Ele é um set com especial, o que pode causar bastante surpresa em quem a gente vê encontrar por aí, então, tipo, ele tem HP Fire, então ele consegue lurar, sei lá, não muitas coisas, mas, tipo, ele consegue quebrar Scizor, consegue quebrar Ferrotorne, exatamente. É, porque já que ele é Special, o Earth Power não vai tirar muito, então, o que tem Power Fire, até que é legalzinho. É interessante. É, Sludge Wave... E Silistila também, né, é a melhor aposta com Silistila. Ah, sim, 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 é, Silistila, fato, bem pensado. Silistila, e principalmente porque passa a Silistila, né, que fica com no máximo 251 de Speed, então, Landrus é mais rápido. Um Sludge Wave pra pegar a Tapo Bulo, Earth Power pra Stab mesmo, Life Orb, o nome nasceu no Brasil, aqui, o menino nasceu no Brasil, enviado pelo Caetano, então, muito obrigado, Caetano. Próximo Mon é um Charizard, Rei do Boss, o Rei do Boss, que é um Charizard Belidran, com Flame Charge, Dragon Claw, Rust, é um set bem peculiar, e se a gente conseguir fazer funcionar também, é 6x0, e... Se a gente conseguir fazer ele setar uma vez, eu tô feliz. Eu também. E ele foi enviado pelo JLK, então, muito obrigado, JLK, e o Greninja, né, Greninja Normalio 1Z, com Happy Hour, Gang Shot, Ice Beam e Hydro Pump, ele é Protein, então, esse Greninja vai ser bem divertido de usar, ele foi enviado pelo Brandon The Retarded, e o último, que é um Dug Trio, Dug Trio com... Peguei ele mais pra Stealth Rock mesmo, confesso, e o nome dele é Will Leave, quer dizer, tipo, vai sair, e ele tem o Pursuit pra, mesmo não tendo mais Arena Trap, ele consegue Pursuitar algumas coisas que, quando ele entrar na cara, né, como, por exemplo, Ghost Types com o Gengar ou algo assim, acho que pode ser que funcione, e ele foi enviado pelo... Você tem até um parceiro ofensivo pro Brelon, né, você vai Pursuitar os Ghost Types, e aí o Brelon vai... Vai finalizar. Vai socar tudo, né, vai socar tudo, com força. E o último, que é o Dug Trio, como eu disse, ele foi enviado pelo Toti, Toti Traçando, que é o sobrenome do garoto. Então, muito obrigado, Toti, se você quiser falar o nome dele rápido aí, Rek, fica à vontade. Não, 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 vou ter beber uma água, eu deixo isso pra você. Então, esse é o time, galera, espero que a gente consiga pelo menos uma vitória hoje, utilizando cada um dos times. No primeiro, sem spoilers, né, mas no primeiro nosso desempenho não foi um dos melhores. Então, vamos ver se hoje a gente consegue fazer um pouco diferente do que foi lá naquele primeiro vídeo. Eu vou procurar a primeira partida aqui, cadê? Opa, spoilers, pronto. E vamos procurar então a primeira, torcer pra conseguir alguma coisa. Mas a gente tá relativamente... Opa, já achei, Rek. Ah, você tá na mesma conta que eu, Ripe. Tô aqui. E é um time que tem tessarina, cara, é injusto a gente perder pra um time que tem tessarina, por favor. O time do cara, eu confesso que tem um layout bonito. Não vou negar, mas... O Landorus ganha sozinho. Eu acho que a gente vai ganhar, cara. O Landorus ganha sozinho. O Landorus ganha sozinho e o Scolipid vai conseguir kills, né? Ah, velho, vai ser lindo. Se a gente conseguir dar dano no chomp, mano, eu quero ver se o Scolipid ganha. Eu vou entrar direto de Dugtrill pra colocar pedras, pra falar a verdade. Acho que é um bom play, né? É, o Dugtrill só vai servir pra isso mesmo, né? Porque já que ele não tapa mais nada... Que pena. É, o cara... Agora você vai perder um monco. Nunca mais se pinta isso em toda a sua vida, meu amigo. Ah, meu Deus. Nossa. Ah, você pode ir Greninja, né? Ah, então. Eu não queria ir Greninja. Ah, mano, você corre o risco... Você pode ir Brellon, mas você corre o risco de tomar um Ice Beam. Ah, eu acho que eu vou Brellon mesmo. Vai na sua call. Ah, eu quero ir Brellon porque, tipo, mano... Eu vou Brellon, dane-se. Ele não vai dar Ice Beam. Ah! Sou macaco velho, mano. Pelo menos é por aqui. Agora, eu acho que eu vou... Meu Deus. O que eu faço contra Greninja pro time, velho? Eu não faço nada? Você não faz nada, mas você pode ser o próprio Greninja. Acho que é a única play e você topar e ganhar. Ah, tá. Sei lá. Vou ter que fazer isso mesmo. Não tem opção. Ah, você ganha. Literalmente você ganha. É. Porque, tipo... Se ele ficar... É, ele ficou. Mas, pelo menos, acho que você tem que ir em hit. Com certeza. Agora eu tô normal ainda, ó. Ah! Nossa! Que merda, velho. Ah, eu quero... Bom, mas nada dele tem priority. É, eu vou colocar Hydro aqui. Ice Beam não mata nessa range, já? Ah, eu acho que... Bom, se bem que vai ser estabiado... É, eu vou mandar Ice Beam antes. É, eu acho que mata. Vou ser bem... É estabiado e ele deve ser Naive. Provavelmente. Hippie. Vai matar. É, boa. Ganhou. Ganhei. Acho que você ganhou, velho. Ice Beam, Ice Beam... É... Gunshot da Gardevoir. Hydro Pump, Ice Beam. É verdade. Agora vamos ver se eu te abençoei mesmo. Com o meu espírito de Hacks. Vamos ver. Porque você vai ter que acertar os moves. Ah, eu já vou ganhar aqui, ó. Nossa, por que ele entrou de Garchomp mesmo? É, então... Acho que ele pensou. Sou Scarf. Deixa comigo. Vou dar... Vou dar... Uma chance pro garoto. Tá, beleza. Vai, Gunshot. Vai ter que acertar. Nunca te pedi nada, Gunshot. Nunca te pedi nada. Acertou. Aê. Vamos lá, vamos lá. Primeira vitória. Ó, se você conseguir acertar o Hydro no Richard, acabou. Ó, não sei que isso aí seja... Se bem que nem Assault Vest, eu acho que tanque. Hum... É, está biado, né? Nossa... É capaz que tanque, mas eu nunca vi Assault Vest. Sui... Sui... Não dá massa. Nossa. Muito bem. Boa, velho. Nossa, você foi bem... Oh, mancado agora. Nossa, a gente tá em R$300 e pouco. A gente caiu pra caramba na semana passada. Ah, bom. Acho que é você, né? Sou eu. Pode chamar pra mim. Ah, eu vou procurar aqui. Pode deixar. E vamos ver, né? Se a gente consegue duas... Imaginou duas vitórias com esse time? Que maravilha. É. É, outro matchup que o Greninja ganha. Só que dessa vez, tipo, precisa dar dano no Slobro. É. Mas você tem... Que você... Bom... O problema vai ser que o nosso pequeno Charizard não vai conseguir fazer o que ele veio fazer hoje, né? Isso é muito triste. Sim. Eu vou abrir de Brelon. Tentar colocar algo pra explorar. Ele abriu com... Uma coisinha aí. Bom, mas isso aqui pode me dar o que? Will-O-Wisp? No máximo. Você pode subar aí se você quiser. É, bora subar, velho. Tô afim de jogar agressivo. Sim. Depois você pode se etupar. É. Nossa, olha a suíte desse cara, velho. Nossa senhora. Posso dar Spore aqui também. Pode. Você vê que eu poderia guardar o Spore pro Slobro, né? É, eu daria Swords Dance aí. O que ele vai fazer? Bom, se bem que ele pode... É, melhor você pôr ele pra dormir, não derruba ele. É, aí eu dou Swords Dance. Ele foi focar agora? Olha isso aí, velho. Uai. Uai. Ah, agora eu dou Swords Dance. É, dá Swords Dance e depois Focus Punch. Agora que a gente consegue uma kill. Nossa, ele ficou dormindo. Tinha conseguido duas kills. Nossa, é gone. Não, com esse turno ele já ia dormir de qualquer forma, mas tipo... Goni. Ó. Ah, ele resiste. Ah. Acho que ele perfeitou. Acho que ele perfeitou. Ah. Não contou essa. Ele perfeitou mesmo? Nossa. Sim, ele perfeitou. Que porcaria. Bom, vou achar mais uma então com esse time, né? Ou... Ah, vamos. Pelo menos mais uma cada um com esse time, porque a minha também foi rapidona. A gente demorou... Oito minutos. Não contou. Nas duas partidas, eu vou achar mais uma pra mim e mais uma pra você, então. Uhum. Deu oito minutos por time, por partida. Nas duas, né? Uma média de quatro minutos por partida não dá, né? Ah. Só porque a gente reclamou, agora o cara veio com 40 mil walls aí. Né? Tava com os capex, lá, tinha assim. Se for mega, mais chato ainda. É. Hum... Bom, eu vou começar com o... O... Com o menino... O menino... Meu Deus, esqueci o três cabeça ali, o... O Dugtrio. Vou começar com ele. É. Uma boa. É. Os ar de vence, hein? Pode ser. Ah, eu vou colocar pedras aqui. Ah, a gente vai ver se é Scarf ou não. Não. Não é Scarf. É, é Roxy também. Ah, eu vou dar EQ aqui. Fraquecer um pouquinho. Pode dar dano nisso. 36%. Nossa, que set ruim. Hum... Não, não foi ruim pra gente, mas tipo, sabe? Hum... Pelo que eu tô vendo aqui... Eu acho que eu vou Brellon e vou dar Substitute. O que você acha? Ele não vai quebrar com um Earthquake. Ele tem Toxic, ele tem Stealth Rock. O último move dele, provavelmente, é Dragon. Será? Pode ser... Ou Dragon Tail, né? Porque é Tank Shomp, provavelmente. É. Esse Earthquake não tirou nada, velho. Sim. Tipo, por ser Life Orb. Deixa eu ver... Ah, você tem várias plays aí, velho. Qualquer uma pode... Ou Greninja ou... Ou Brellon. Greninja vai lurar o Pax. É, eu vou entrar... E o Brellon... Ah, eu vou entrar de Brellon mesmo, Dunes. E o Brellon ser obrigado a dar Spore. Não, eu vou fazer isso. Aí dá o Burn, né? Tranquilo. O foda é que eu não posso substituir, né? Não, mas pode dar Fox Punch em algo. Ou... Ou... Ou doblar, né? Ah, o cara ficou. Nossa sorte. É, Rock Helmet. É, hip. Que bosta, guardamos dois monstros. É, pra um Tank Shomp. Isso é triste. Mas... Eu acho que agora eu posso ir Lando e posso defogar, né? É, pro nosso Charizard fazer alguma coisa é necessário. É, eu vou ter que fazer isso. Bom, matchup bom. Matchup bom, ó. É, ele deve trocar aqui, né? É, por isso eu vou dar defog. Ele deve vir Latt. Sim. Lobo, zoe. Opa, outp fire, hein? É verdade. Com certeza. Vamos pensar. Nossa, já sei. Será que é vantajoso pra gente matar ele? Ele tentou usar Substitute. Por que você diz? Porque se a gente deixar o Landros morrer na frente dele, a gente pode ser Tupacuzard, né? Já era. Porque... Qual outro mão que a gente consegue se retupar com o Zard? É, eu vou dar defog aqui, então. É ele ou o Giraxi, só. Vou dar defog por algum motivo. Nah. Será que é melhor? Ah, você pode também ir hard... Hard Zard, não? O que ele pode fazer, eu não sei. É, não. Vou. Poison Jab, né? Ele foi Titar. Vou voltar Lando. Ah, tudo bem. Ah, você pode voltar pro Landros. Qualquer coisa, se você ganha de... Tenta ganhar de Ninja, sei lá. É. O problema é que o Ninja não toca P. Você vê que com o Tox CapEx... É. Tá complicado. Não. Você vai ter que ser meio... Meio Ninja aí nas Plays. Vou dar uns Dibri aqui, você vai ver. Eu acho que a sua melhor pedida mesmo é o Scolipid, mano. Sim. Sair tacando rollout em todo mundo. Ou você lura algum Monk que deixa os Hard Zard se setupar. Sim. Giraxi ou Ghostbully. É. E o problema é que você vai ter que dar um Flamityard e um Belidran. Talvez você não consiga tempo pra isso, mas vamos tentar. Vamos tentar. Tipo, no Giraxi eu consigo dar Belidran. Nossa, Tony é... Nossa, é Bungeist. É, com certeza. É, infelizmente eu perdi uma das chances. É. Ahn... É, agora eu vou ter que ir. Eu acho que ele vem Titar aqui, né? Eu acho que sim. Será que é melhor Zard e depois voltar... Voltar Scolipid? Por quê? Ele não é Destonade? Você vai perder um Monk. Não, não tem o que fazer. O que eu vou fazer contra esse Titar? Você pode... Bom, já que o Greninja não é o Incon, por causa do Pax. É. Pode tentar ir Greninja pra dar dano. É. Ai, nossa, se fosse Zard agora, hein? Ia dar bom. Eu vou ter que setupar aqui de qualquer forma, né? Sim. Eu não tenho outro processo. É, não vou ter que usar as... Porque se você for... Zard... Ele não vai dar move do tipo Psíquicos. Bom, se bem que... É, não vai fazer diferença. Não. Ele tem duas plays aqui. Iron Head ou U-Turn. É. Ele pode spamar Iron Head. Eu acho que U-Turn é a melhor play dele. Sim. Você pode também escolher PID predicando... O U-Turn. O U-Turn e começar a dar rollout no Pax. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Perfeito. É. Você pode dar SD aqui também. O problema é que ele... Cara, você não tem muito o que fazer. Você tem que tentar, velho. Eu só sei disso. SD não vai funcionar porque ele deve ter... Raze, né? Sim. Mas e se for um... Se for um Pax ruim? Nossa. Olha só o tanto que tirou isso. Esse Scald dele. Oh, Toxic Spice. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mano, eu tô lhe dizendo. Nossa, velho. Eu ainda acho. Ele tá brincando. Olha só esse dano, mano. Ele tá brincando com a vida, mano. Ih, a próxima mata, velho. Ah, não. Errei. Não, mano. Mano, era pra ter sido um sweep disso daqui mesmo. Puta. Mano, se pá, não tem Raze, hein? Você pode tentar se retupar o Zard. É o que eu vou fazer. Nossa, isso foi... Por que... Por que ele não deu Raze? É. É a única explicação, né? Eu vou dar Belly Drum aqui. E é isso aí. Eu não tenho opção. É isso e acabou. É, ele fez a melhor play. Sim. É, tem que tentar. Ah, mas Dragon Claw deve matar, não deve? Ah, você pode... Espera aí. Você pode tentar ir pelo Miss. Ah, não. Ele vai Crunch, né? É. Eu posso dar Rust também. É. Se bem que não vai ter sentido nenhum. É, eu vou dar Dragon Claw. A sua única esperança é a Latia não ter move do tipo Dragon. Que tem. Mas deve ter, né? É. Aqui você tem que ir pelo Miss. Você tem que ir pelo Flame Charge. Não? Que Flame Charge? Tá doido? Olha lá. Putz, se eu tivesse usado... É, Flame Charge era a melhor play. É, eu te falei, velho. Era pela Speed, mano. Putz. É porque eu não pensei que quebrava, daí eu lembrei. Pô, eu tô mais seis, velho. Você teria ganho aqui. É, agora eu traguei mesmo. Ah, ele deixou eu fazer isso mesmo. Aí, agora você dá Rust. GG, mano. Rust não. Não é melhor bater? É, é melhor bater. Ganhou. É? Verdade. Rust não. Verdade, você não precisa de vida no Zard. É uma Speed Tie, né? De qualquer forma, agora. Mas vamos tentar, né? É porque... Tem duas chances. É, ganhou a Speed Tie. Mas ganhou. Eu disse que o Rei do Boss ia vencer, cara. Nossa, a gente conseguiu ganhar. Será que eu dou Rust só por grande? O cara chocou violentamente também, né? Hã? O cara, ele chocou violentamente. Sim. Melhor da Rust aqui pra garantir? Não, você mata. Será? É, matou, mano. Você mata. Hip. É, tem 2 goals. Você dá mais 6, velho. Mais 6, stab. É. Você dá maluco, mano. Nossa, não acredito que o Zardão da Massa salvou, mano. É porque o cara... Nossa, eu consegui ganhar. Nossa, 3 vitórias seguidas, mano. Agora é sua vez, hein? Você tem que vencer essa porra. Já tô procurando. Bom, os objetivos já foram cumpridos. Quase que eu consegui um sweep de... De Skullipide. Agora você vai jogar contra um time de Sol. Deus meu nome. Ah, mano. Não, velho. É. Mano, tenho certeza que eu vou ser memeado e vou perder. Mano, esse time de Sol, velho. O cara tá no Subhub também. É o Subhub Ohio. Mano, eu tô afim de ser ousado e já começar com o Zard, velho. E começar a dar Flamethroud nas coisas. Mas deve ter risco. É, não faz sentido. Seria muito ousadia. Pode começar de trio. Se bem que ele deve começar de... É, isso aí. Nany Tales. Eu vou abrir de Landras e começar a meter o louco. Sim. É, ele... Ah, esse aqui é Zard Y. É aqui que a gente perde um monja, né? É, mas ele não deveria ficar. Ele deveria escaltar o... O Stonehead, né? Ah. Eu não confio. Bom, eu tenho o counter de Zard Y. O Zard X. Calma, tio. Nossa senhora. Olha o counter. Nossa, esse foi bruto, hein? Boa. Air Slash, mano. Air Slash, não. Nunca vi isso na minha vida, mano. Ah, ganhou a Thay ainda. Of course. Caramba, velho. Fazia muito tempo aqui no meio. Nossa, a gente perdeu, velho. É. Rock Slide. É. Se bem que ele não vai ficar, velho. Minha esperança é ele ficar. Ah, minha esperança é ele ficar, mano. Nossa, velho. Que porra. Vou tentar fazer o pivô pro Brilon. Vamos ver. Sim. É uma boa. Ele deve usar nocoff, será? Pô, Stonehead. Muito bom. Ah, dou sub agora. Sim. Eu não vou expor porque é muito óbvio, né? Sim, dá sub. Daí depois você dá Swords Dance. É, se ele vier Zego, eu dou Swords Dance. Mas... Aliás. Não sei ver se ele, eu acho que é bom você dar Fox Punch pra dar pelo menos um pouco de dano, né? Que vai ser bem pouco, mas... Ah, ele foi Lithium. Maravilha. Lithium. Eu sou... Eu sou mais rápido que Lithium? Não. Provavelmente, fora do... Ah, não é não. Nossa, com X-Scissors. Isso não mata, né? Nossa. Não matou. Caramba. X-Scissors. Você pode ir Lando aí, não pode? Ele deve bater X-Scissors de novo. Se bem que X-Scissors vai te matar. Ah, mano. Mas não vale a pena deixar o Brilon me tomar dano. Sai metendo rollout aí. Que eu preciso dele. É. Nossa. Se bem que eu vou ficar loucado, né? Ah. Você tem outra opção? Eu vou dar SD, mano. Isso é louco. Não tem nada melhor pra fazer aqui. E aqui eu dou aqua tail. Verdade. Ah, não matou, velho. É. Nossa, que anemia, mano. É que é aqua tail, né, mano? Eu posso tentar ganhar de Greninja agora. Eu acho que o Gangshot... Se você colocar pedra, eu acho que você tem chance de ganhar. De ninja no final. Você pode entrar do G-Tril, colocar pedra e acabar com o jogo. É. Se bem que ele pode muito bem o Donphan, né? Mas... É, vamos tentar. Vamos tentar o Shulk. Não, você pode colocar pedra. Daí depois, se ele for Donphan, você vai Hard, Brelon, suba. E mais alguma coisa vai levar um golpe bem doído. É. Mas justo se por algum motivo ele clicar esse Shard. Nossa. Ô, louco! Agora eu posso dar Spore. Mano, isso aí é ofensivaço, velho. Nossa senhora, meu irmão. É, agora você vai ter que subar. Eu sou obrigado a subar aqui. Dá SD. Ou o Focus Punch direto, né? Porque a 2Hit K.O. Ah, mas a 2Hit K.O. E vai deixar na Sturge. De qualquer forma. Ah, eu acho que é o melhor play, mano. Porque a 2Hit K.O. Sem falar que você tá recuperando o seu HP. Então, tipo, é um avô. Sim, sim. Aí, ó. Perfeito. Se eu desse SD, eu ia deixar ele na Sturge agora. Aí eu ia perder meu SUD. O SD ia ajudar só contra isso aí mesmo. É. Mas pelo menos eu vou dar as vezes. Vai tirar um dano razoável, eu acho. Porra, mano. Porra. Acho que agora eu não preciso mais do Brelon, né? Pra nada. É. Bom. É, porque não tem entradas pra isso. Esse que é o problema. Vou tentar se etupar com o Greninja depois. O problema é que você vai sacar ele dentro do quê? Sei lá, do SUD aqui. É, porque é Life Orb, né? Pelo menos ele vai perdendo vida. É. O Exército. Não, você vai conseguir solar ele. É. Acho que vai dar bom. Nossa, você pode explorar isso aí também. Se bem que eu acho que ele vai voltar, Exeggtor, viu? Ele só foi aí pra que eu não sou. Tudo bem, pode voltar. Não tem problema. É. Nós é vida louca, pai. Você vai subar antes de bater? Vou subar. Eu vou subar. É porque é a melhor play. Uhum. Por causa disso. Nossa Senhora. Consegui uma kill. Mano, o soca forte, ele vai ter que ir pra thumb, velho. Mano, o carro estolou. Estolando, velho. Mas é difícil de escolher os bichos que vão pra thumb hoje. O Greninja já sweepou. O Charizard já sweepou. E agora o Brilum já vai sweepar também. Meu Deus. É. É, mais ou menos. Se você quiser, você pode ir Hard Ninja aí, não pode? Nossa, tem que ter bolas aí, mano. Ele vai dar Psyche, eu tenho certeza. Mas não compensa, porque depois eu vou perder meu Ninja. Ele vai dar Outspeed. Não vai. 2x2x2. Ele colocou só o Charizard, não foi? Foi com o Zard ou foi com a 90s? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Foi com o Zard. Opus em Zard, draw. Nossa. Em turno 20. Eu acho que não é uma boa play arriscar o Wink-1, velho. Ah, você que sabe. É porque eu achei que você ia solar ele só com esse bicho aí. Já que o Zard tá dormindo agora. Eu vou... Ah, vou dar sec no Brilum mesmo. Não faz mais nada. Ainda bem, então. Aí, ó. Tá vendo? Ele ia predicar. Caraca, velho. E agora eu vou Greninja e ganha, né? Eu acho que sim. Acho que não. Eu vou ficar normal. Porque... Eu vou ficar normal e ele... Ué, ele vai fazer o quê, mano? Ah, não. É porque ele vai falar que o Zard... Se você ser topado, aí sim. É. O problema é que eu acho que o Linfion fica mais rápido que você. Mesmo você mais um. Ele tem 317 vezes 2. Dá 634. Ah, mas ele pode ser adamante. É. Tem que contar com isso. O cara do celular é bem, velho. Por quê, mano? Burro demais. Tipo, mesmo... Agora, mesmo que ele for mais rápido que você... Tipo, ele vai te matar com o quê? É. Aqui eu posso clicar esse beam porque ele não gastou nenhum turn de... De sleep. E a gente fica... Oh, não preciso me salta. É. E aí, tipo... Que ele vai quebrar você com o quê? Com o Linfion. É, e o Linfion não me mata com nada, velho. É, exatamente. Porque você tá... Tipo, gelo. É uma boa. A não ser que ele tenha um super power que eu não conheço. Nossa, suave. Ganhamos. É. Nossa, mano. Não perdemos nenhuma com esse belo time. 4x0 com esse tipo. Esse grelinho já foi... Nossa. Aí, agora ele é Scarf, hein, o Perko? Ah, não. Meu Deus, meu Deus. Você tá louco, mano? Olha só o cara que tá riscando no final. Bom, pessoal. Então, muito obrigado por todos esses sets. A gente conseguiu ganhar 4, rapaz. Sendo que agora nós vamos ter que tirar no palitinho pra escolher quem vai pra thumbnail. Porque todo mundo ganhou. É, hoje tá complicado. Mas o Grenin já brilhou duas vezes. Mas o Brilon foi quem carregou nessa partida. Então, mano. Vai ser difícil. Vou ter que tirar no palitinho, mano. Bom, mostra a sua equipe pessoal, então, Rec. Vamos ver. Vamos lá pra equipe maravilhosa que eu buildei com todo amor e carinho. Né? Começando pelo Excadrill, o Zé Broquinha. Com Stylion Z, Iron Head, Stealth Rocks, Magnate Rise e Earthquake. O que mais me chamou a atenção é que a gente pode vencer um contra um qualquer tipo de landros. E como nós estamos mais ou menos com 1.400 aí na ladder, eu acho que a gente vai conseguir fazer uns bons lures com ele, hein? Sim. E esse Excadrill sensacional foi enviado pelo Gianzera. Acho que ele é novo aqui no Subhub. Eu acho que sim. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo set. Aí eu resolvi fazer um time dessa vez com o Mega Galade, porque é um monstro que nunca apareceu aqui no Subhub e ele é demais. É super da hora o Zagalade. E ele é totalmente ofensivo. É o espadão, né? Sacando a sua espada pra dar vários knockoffs aí na galera. E o mais curioso é que ele é Subdisable. Então quem sabe a gente não consegue, sei lá, ferrar algum monco com Willow Wisp, com Subdisable e tentar dar o máximo de dano aí possível. E esse Galeide foi enviado pelo Vitor Beraldo. Muito obrigado. O próximo da lista, MC Sapão, Greninja, Standard mesmo, com Metronome. Isso é mais interessante, então... Mesmo esquema lá do... Você pegou algum monco com Metronome também, né? Pegue o Escolipide. O Escolipide. A gente já colocou Metronome na thumbnail, isso sim. Acho justo. Bom, o Bergettel explicou já, é mais ou menos isso. Você vai batendo e cada vez o move fica mais forte. Então, a gente talvez consiga vencer Ferrotor no contra um. Talvez. Com o Span de Dark Pulse. E o MC Sapão foi enviado pelo Rafael Lima. Muito obrigado, Rafael. Agora é o melhor set. O melhor. O melhor de todos. A Chance, a Odiada. E eu concordo. Evo Light Chance, hein? Power Up Punch, Física. Só dá uma olhada aqui quanto de ataque tem. 109. Base 5. Muito bom. Base 5. Muito bom. Bom, se eu conseguir matar um monco com o Bodyslang, eu já estou feliz. Vai ser difícil. E a Covenage é Bodyslang Earthquake. Maravilhoso set enviado pelo DRK93. Moderador lá da Evo também. Parceiro aí dos nossos canais. Muito obrigado, Caetano. Próximo da lista. Jato do Boss. Um Latius Ring Target. Então, pra quem não sabe pra que serve o Ring Target. Basicamente, o monco que segura o Ring Target, ele perde todas as suas imunidades. Então, se eu conseguir dar Trick em alguma fada, eu vou conseguir spamar Draco. Se eu conseguir dar Trick em algum Dark Type, eu vou conseguir spamar Psyche nele. Então, eu achei interessante. Engraçada a ideia também. E fora que é um Latius, né? Um bombom. É. Speed Control ainda. Um bombom excelente. Um dos ícones da Tier Overused. Com certeza. Enviado pelo Mito Mitoso. Muito obrigado, Mito Mitoso. E por fim, eu precisava de alguma coisa pra checar Ground além do próprio Latius, né? Porque eu não considero o Latius uma entrada pra Ground, né? Ainda mais com o Ring Target. Então, eu tenho aí o Peito Fedido. Que é um... Curiosamente, um Ventilador. Deve ter uma analogia aí. Entre Peito Fedido e Ventilador. Enviado pelo Monkey89. Muito obrigado. Ele é defensivo. Então, vai talvez conseguir entrar em algum Mon que desfira Golpe Special. E ainda consegue um momento pra gente. Fora Defog. Com Volt Switch e Defog, respectivamente. E é isso, né? Acho que sim. Você falou quem mandou. Já falei demais. Ah, não. É, falei. O Monkey89. Obrigado, Monkey. E é isso. É isso aí. Vamos procurar, então. Só vai, mano. Só vai. Ah, tô com medo. Senta a porrada. Tô com medo. Nossa, suave esse matchup. Só tem seis mãos perigosíssimo de Ojo. Só isso. Não, sossegado. Nossa, esse é o melhor matchup possível. Meta do dia. Dar trick no Greninja. Com o Atios. É. Você consegue dar trick na... Maguerna, será? Acho que sim. Para o Forzivo. Eu vou começar de Greninja, de qualquer forma. Porque ele deve começar de Lando. Ou com o Greninja dele. Greninja é isso aí, cara. É. Posso colocar Spikes, caso eu veja alguma coisa. Eu acho que ele vai acabar indo Maguerna aqui, viu? Eu acho que sou obrigada por Spikes esse turno. Porque você precisa de dano residual na Maguerna. É porque se a Maguerna não for Assault Vest, ela toma 2 hit que eu pra Raido, não toma? Se bem que é metrônome, né? Tipo... Mas com certeza é Assault Vest. Olha o time dele, velho. Oh, ele é Scarf. Uff. Isso foi mancado. É. Tá. É, isso aí é Assault Vest com todas as minhas palavras e forças. Blisse, é... Ele não tem Waterhill. Chance, né? Ah, você pode até ir Zé Broquinha, porque ele deve vir em Voltswitch, não? Será que ele vai dar Voltswitch? Eu acho que não. Mas, bom, vamos Zé Broquinha. Vamos ver aí... É, ele foi High Lung. Ele joga bem. Ele fez a jogada mais safe. Aqui ele provavelmente vai dar o turno de novo, né? Hum... É, ele pode dar o turno de novo, mas você não perde nada ainda do peido fedido, né? Hum, não. Eu acho que ele mete o bola bem, mano, o peido fedido. Opa! A gente já sabe que é Scarf, então eu posso clicar Voltswitch aqui, não? Pode ficar Voltswitch. É, Voltswitch acho que é melhor do que Tox aqui, porque ele pode ir Magirna. Ele deve vir em Mil aqui, provavelmente, porque ele não vai deixar Magirna tomar dano, né? É, eu não sei. O Freeze, The Wings... Esse cara já... Ele se mostrou jogar bem nos primeiros turnos. Vamos ver, né? Sim, vamos ver. É, porque ele pode pensar, tipo, Assault Vest, mas acho que o melhor play dele aqui seria em Mil ou Caesar. É, ele foi Magirna mesmo. Agora a gente vai descobrir. Isso é ótimo pra gente. A gente pode Zé Broquinha e dar... Magnet Rise. Magnet Rise. Sim. Nossa, isso vai ser muito tenso. Eu vou ficar chateado. Ah, você pode... Você pode ir o Andrus. Eu acho que eu vou botar Rocks. É, você pode ir o Rocks, isso. Isso que eu ia falar. Botar Rocks... Acho que você precisa... Ah, ele vai dar The Fog. Hum, bom. É, deixa eu ver. Eke não é 2-hit KO ou não? Acho que não, né? Acho que não. Vamos descobrir. Eu não tenho outra opção, pra falar a verdade. Tipo... Ah, mas eu acho que Eke não é uma play ruim, porque você força ele vai dar Rust no próximo turno. Sim. 30? É, ele tem The Fog. Aqui eu posso colocar Rocks de novo, né? Pra obrigar ele a The Fog antes de sair. Ah, ele vai dar Rust aqui agora. Então, o problema é que eu não tenho entrada. Eu não tenho nada que quebre isso aí. Como é que eu quebro o Mega Scissor? Você pode... Chorar. Pedro Fidida, pra lurar alguma coisa. Ele vai querer escutar o Willow, provavelmente. Uhum. Ele tá jogando bem. Vou clicar Volt Switch aqui. Provavelmente ele vai ou Mil ou Magirna aqui. Eu vou dar Volt Switch, eu não perco nada clicar no Volt Switch. Ah, um Toxic no Mil seria razoável também, mas pode ser. O problema do Toxic no Mil é que daí vai... Bom... Será que ele vai Mil? Eu acho que ele vai Magirna de novo. Vai na sua call. É, eu não. Vou dar Volt Switch. Ah, ele foi Mil. Mas é um caramba mesmo. Segunda vez. Agora eu acho que eu vou Ninja e vou clicar Dark Pulse. Pode ser. Dark Pulse e... Ah, eu vou dar Hydro. Eu acho que eu seria mais agressivo. Eu clicaria Hydro pra enfraquecer a Magirna. É isso que eu vou fazer. Tá claramente mostrando que só o Incon é o... Putz. Sou eu, velho. Sou eu. Não, isso ia ser bom ainda. Você achou que eu ia acertar? Sou eu. Agora damos um U-Turn Free pra ele. É. Que bosta. Hum... Acho que eu vou... Chance... Não. Porque pode dar... Eu vou, acho que, Excadril e depois... É, Excadril eu acho que é o play aqui. Mano, como é que eu quebro esse time? Pelo amor de Deus. Eu acho que o play é... Eu acho que era Rotom, né? Porque ele setupa nisso, né? Bom, você vê que ele é default. Então não tem setup. É. Tipo, se ele setupar, ele não tem o turn. Ele não tem o turn. Fudeu, perdi. Basicamente. Perdemos. Hum... Qual que é a chance de eu não perder aqui? Ah... Não tem. É, acho que ferrou. É... Na verdade tem sim. Em play. Ah, você pode dar... Eu ia flinchar ele até a morte, mas ele não ficou flinchido a primeira. Eu já perdi, basicamente. Tinha uma play que dava pra fazer só, mas... Já não dá mais. Sei lá, é a disable no bullet point. No sub, você fala? É, eu vou arriscar. É, tem que arriscar. Defogou. Eu acho que ele vai bater aqui, pra falar a verdade. Ah, ele vai bater. Ah, é. Então, tipo, eu vou sacar alguma coisa entre o de Galade e o do disable. Se bem que não vai adiantar, porque é priority, rip. É, já era. Vou clicar disable, caso... Né? Não. Eu vou clicar X, não tem o que eu fazer aqui. Não tem o que fazer. Hip. Time extremamente fraco, a Caesar. Ainda mais porque a gente tirou um Raider, né? É, não tem o que fazer aqui. Não tinha mesmo. Vou procurar pra você. Mas, tipo, não tinha como quebrar a equipe dele. É uma equipe muito gorda. E não tem Fire Type pra ajudar a quebrar... Caesar, Maguirre, né? O Rotten precisaria ter Willow, não, Toxic. Sim. Putz, o outro metia com o Caesar. Nossa, cunha, vamos perder com o time de Talon Flame. Tá osso, cara. Não, não abre com isso, amiga. Nossa, ele vai se tupar já logo de cara. E se ele se tupar, como a gente para ele? Nossa, ferrou, velho. Eu vou ter que bater aqui, velho. Da Z-Move. Vou ter que pro Flint, mano. Ah, não, é. Acho que Z-Move é melhor. Nossa. Mano. Nossa senhora, se eu tirar muito bem. Ah, já morre pro Aquajet. Pro Water Shuriken, eu acho. Ah, não morre. Ah, não. Vou tirar mais um na SDF. É, morreu. E se ele tiver Drain Punch, ferrou. É. É possível que ele não tenha. Bom, mas o que você tem que fazer aí? Nada. Eu poderia ter colocado alguma Speed Control aqui, né? É, talvez. Você tem que ir no Latius. Ah, mas ele deve ter algum Move Dragão, né? Com certeza. Esse Change in, Lending. Deve ser... Ah, ele já tem um Move Dragão, né? Que é o que ele usa pra dar o Z-Move. Na moralzinha... Eu vou dar Sec no Latius, que não faz merda nenhum. E vou tentar ir Espadão. É, é sua play. É que eu não queria sacar o Ex-Cadril ainda. Nossa, ele tem Drain Punch, mano. É. Pode descer o Draco aí e torcer pra... Nossa, hip. Bom... Não, mas tá suave. Eu acho que eu tanco um Hit. Com o Espadão? Tanca. Acho que eu tanco. Você vai dar o quê? Close? CC na veia. Certeza que eu tanco um Hit. É. Nossa, você tanco lindo. Mas eu preciso matar também, né? Matei também. É. Agora você tem que se preocupar com o Caesar. É, o Caesar eu ganha. Vou Paid. É. Paid é a play. É a única... Não vai fazer nada também. Nossa... A única coisa que faz alguma coisa ainda é o Greninja. Ai. Eita. Vou tá fazendo Blitz em mim. Mas eu não tenho o que fazer. Vou ter que dar Volt Switch aqui. Acro? Nossa. Que play ruim, amigo. Uma coisa é a... Priority... Nossa, mas... Ah, mas eu tenho Water Shuriken. É. Greninja, Water Shuriken. Ele provavelmente não vai ficar, né? Ele não deveria, pelo menos. Mas ele ficou. Ficou e ganhamos a Ash Form. É. Boa. Agora você tem Priority com o Metronome aí, cara. Ó. Você perde alguma coisinha no Chance aí? Nada. Chance só não é nada. Se ele for Volt Switch, complica. É. Eu vou negar. Você pode Zé Broquinho, então. Ah, mas ele tá com o Balão. Ah, mas você dá Iron Head e derruba ele se ele der Volt Switch. Ah, ele pode ter HP Fire também. Não vai adiantar porra nenhuma. Ah, então. Acho que o player aí é Chance mesmo. É Chance e rezar pra ele ne Volt. Boa. Chegou o momento? Será? Chegou a hora da verdade? Power Up Punch. Nossa, a gente vai perder pra Scissor, velho. É. Não. Enquanto tem um MC Sapão Full, acho que dá pra ganhar. É, não. Vocês vão poder deixar ele setupar. Aí ele vai Gengar. Ia ser muita mancada. Aí você dá um Earthquake pra tirar, tipo, dois do Gengar. Se ele for Scissor, eu vou Rotten. Sei. Nossa, o cara dele. Ele até pensou, é um Autofocque, velho. Ai, o cara dele tá muito MAD, velho. Nossa, SD ainda. É, acho que mais uma vez. Não, peraí. É. Não, acho que dá. Acho que dá. Você obriga ele a dar BP aí. Aí você entra com o MC Sapão. Não. Por que você fez isso? Eu acho que ele fosse dar Rust. Ele pode ter dado Rust. Entretanto. Agora me compliquei. Sim. Isso dá Free Setup pra ele. Putz. É, azedou. Você vai ter que pegar. Não, mas tem a chance ainda do... Ué. Uuuu. É. Nossa, mais um. Mais um. Ah, oi. Que isso? Ah, mas tá bom. Mas tá f... Agora ele é obrigado a bater em pé de Greninja. Nooo. Nooo. Nós choca, mas pelo menos o Poetitia choca também. Aqui, ó. Nossa. Que chocada que o cara deu, véio. Nossa. Nossa, você solou o Scissor com o Rotom Fun. Só queria dizer isso. É. Agora eu consigo uma kill. Não consegue 100% uma kill porque o outro tá no balão ainda, né? Você pode clicar e não tem problema. É, era um red a play. Agora eu consigo aqui, ó. E se você clicar Magnet Rise aí? É. Eu acho que não tanca o... Ué. E também ia dar switch pro Gengar. Não ia mudar muito a coisa. Pôr de chance aí. Ah, não precisa. Posso o Greninja agora. Fica... Dark Pulse e ganhar. É. Aí. Ih, é Sash. Agora eu posso perder. Ah, não. Suave. Nossa, véio. É, vamos ganhar. MC Sapão vai ganhar. Será que o Waterford tem o Mator já? Ah, mas mesmo se ele for alguma coisa, a chance aí tanca. Só qualquer jeito. Já era. Olha o Metronome fazendo efeito aí, ó. É, mano. Nossa Senhora. Nossa, não sei como a gente consegue ganhar isso. Não sei. Não sei. Essa foi uma partida realmente chocante. Bom, acho que é isso, né? É isso. É. Bom, pessoal. Então, muito obrigado pra todo mundo que mandou set. Queria muito pedir pra você mandar set. Mande seus sets pro Subhub. É muito importante que a gente tenha material pra poder trabalhar na série. Então, eu preciso que vocês mandem os seus sets. O link vai estar na descrição aqui. É o primeiro link da descrição. E não esqueça. É muito importante o nickname no Pokémon. Se não tiver nickname, a gente não pega o set. Então, é muito importante o nickname. Beleza? Bom, acho que é isso. Quer deixar algum recado final aí, Rek? Pessoal? Como sempre, agradecer o pessoal aí que é fiel à série. Que continua mandando sets. Que continua incentivando a gente a fazer o Subhub BR. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo de novo. E um grande abraço. É isso aí. Então, semana que vem é lá no canal do Rek. Todas as sextas-feiras tem Subhub. Se não é aqui, é lá. E aí, semana que vem, a gente volta normal com a VG Sexta. Que agora virou um quadro só pra deixar claro aí. Beleza, pessoal? Bom, então era isso. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e... Valeu! Valeu!